Rapaziada, só tô aqui passando o começo do vídeo pra desejar aí pra todos um Feliz Natal Que vocês ganham muito presente, tenham um Feliz Natal aí com a sua família, com sei lá quem Mas desejar um Feliz Natal aí, veja o vídeo até o final O vídeo, eu não falei aí no vídeo, eu só pus uma música e aumentei Vou tá passando um parkour aí no Roblox Então eu tô passando aí no começo do vídeo pra desejar um Feliz Natal pra todos Então fica com o vídeo aí e com Deus, amém E aí 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 E aí